Quedo, que molação com essa cachorrada, que molação, Quedo, o seu colado tá muito zoado, tá gordo, hein? Você emagreceu, né? Você já escovou o dente? Os doentes. Você escovou o dente? Já? A conga da mãe, bonitinha. Já escovou o dente? Já? Coisa feia. Como é que escova o dente isso? Vai dar escova e vai morder. A aluna morde na escova dela, sai carregando, olha pra foto, olha pra trazer.